É claro que eu tenho razão. Vai, Netuno, frita ele! E quer saber? Eu passei por muita coisa nesses seis dias, cinco minutos e vinte e sete segundos e meio. E se eu aprendi alguma coisa nesse tempo, é que você é quem você é. Tá, entendi. Vai, Netuno, continua. E não é nenhuma mágica de sereia. Ou uma promoção a gerente. Ou qualquer outra coisa que vai fazer de mim mais do que eu realmente sou por dentro. Um garoto. Legal, agora vira e encosta na parede. Mas tudo bem! O que está acontecendo? Porque eu fiz o que todos diziam que um garoto não faria. Eu fui para a Cidade das Colchas, eu derrotei o Cíclope, e eu nadei com Hasselhoff, e eu trouxe a coroa de volta! Tá, captamos a mensagem. Então sim, eu sou um garoto, e também sou um mala sem alça, e um manazão, e um baita de uma tusquela xarope! O que está acontecendo aqui? Mas acima de tudo, eu... Ei, fica frio aí! Ei, fica frio! Tome o ostro! Eu amendo, bobo! Você é o amendo, bobo! Você é o amendo, bobo! Somos amendo, bobo! Bobo, bobo, amendo, bobo! Pode ser os brinquedos! Se você não venha me dizer o que não devo fazer, então nem vem! Não vem, quer que não vem! Você vem dizer que sou um garoto, e eu falo de novo, obrigado! Obrigado por dizer! Se você pensa em ser um cara igual a mim, pode tentar, a criança em você, mas se vira assim! O que Deus vai me dizer o máximo para, mas se não se não erra assim? O que eu quero dizer? O que ele quer dizer? O que eu quer dizer? O que eu quero dizer? Ohhhh! Ohhhh! Uhuuuh! Os do Olívio me libertaram! O quê? Os meus cabacetes! A música dele é impressionante! Os cabacetes não aguentam este nível tão alto de rock'n'roll! Cara, faça alguma coisa! Tá legal! Tá na hora da última cartada! Ei, Netuno, eu ordeno! Aqui está, papai! Eu acho que tá na hora de cair fora! Óbvia! É o feiticeiro que salvou a gente! Sai do meu caminho, seus idiota!